A expectativa é muito boa, eu venho da cidade de São Gonçalo, uma cidade que ficou nessa última legislatura sem representatividade na casa. Então eu chego para suprir essa necessidade da nossa cidade, trazer as demandas do povo de São Gonçalo e trabalhar junto ao governador Cláudio Castro para que ele possa dar continuidade no seu trabalho e melhorar a vida das pessoas no estado do Rio de Janeiro, em especial na minha cidade de São Gonçalo.